Uma estátua para uma estrela local. A cantora colombiana Shakira foi homenageada na cidade de Barranquilla, onde nasceu. Excelente, um belo monumento. É uma boa representação da Shakira para o nosso país, muito orgulhoso dela. É ótimo e acho importante que os personagens de cidades como Barranquilla se destaquem e que deem mais importância a quem sai do país para representar a Colômbia. É lindo, eu amo quem projetou, fizeram um ótimo trabalho. Isso realmente representa seus detalhes, é claro, a maneira como ela está dançando. Então não sei exatamente quem fez o design, mas a pessoa fez um ótimo trabalho. É uma honra para a cidade de Barranquilla. Shakira venceu em novembro o cobiçado prêmio de gravação do ano no Grammy Latino. A Faixa, uma colaboração com o produtor musical argentino Biza Rap, conta com mais de 1 bilhão e meio de reproduções no Spotify e YouTube e é considerada como um grande alívio pela própria artista, após o rompimento com o ex-jogador de futebol pequeno. O que você pode fazer pode fazer você achá, uma colaboração человека Vamos lá, vamos lá, vamos lá